E oi jovens sejam bem-vindos pra mais um vídeo, eu sou o Estronto e se você não é inscrito no canal convido vocês a se inscreverem Se você já é inscrito deixa seu like, se você quer um motivo pra você deixar seu like, mano, vou dar um motivo pra vocês Eu tô gravando esse vídeo no sábado às 7 horas da noite É meio que o Hulk Up junto com o Survival, cara é uma mistura dos dois, olha aqui é tão bonitinho Eu não tava entendendo porque eu vou mostrar pra vocês Tá vendo ali escrito Upcraft Survival, aí aqui tava Rank Up, aí eu não tava entendendo nada, sabe, nada de nada Aí eu decidi perguntar, cara, mas daí você pode upar seus ranks? Aí tá aqui os requisitos pra upar de rank, que eu não faço a mínima ideia porque é a primeira vez que eu entro E mano, o Dona acabou de me dar três chaves, cara, e como que eu abro isso aqui? Eu não posso mais esperar, senão não sai o vídeo, cara, ele tá me dando bastante Ah tá, uma de cada, beleza, eu vou abrir da Mythical, vamos abrir uma Opa, velho, ó galera, se vocês quiserem eu dou pra vocês, beleza, dou não, tipo, eu dou Olha, veio spawner, cara, ele já vai descer esses spawners Cara, acabei de ver que eu tive muita sorte de ter ganhado chave lendária na outra chave ali Olha, que monte de spawner, velho, você é louco Eu até sortearei pra vocês, mas eu quero usar Mas daí, se vocês quiserem eu dou pra vocês Mano, é muito estranho eu falar esses bagulho Tá, aqui ó Beleza, beleza, consegui bastante coisa, consegui bastante spawner E aqui galera, é só você dar barra vote Ih cara, é barra vote? Beleza, aí você vem no site, você pode votar E também eu gostaria que vocês comprassem um VIP, tá ligado Compre um VIP Aqui, é 22 de cash, deve ser 22 reais um VIP Cara, sinceramente é super barato um VIP, vale a pena você comprar Porque é divertido Pessoal, voltei aqui só pra fazer um teste rapidão pra vocês Ó, você dá barra kit Aí vocês vêm aqui, claim kit Aí pessoal, vocês podem climar uma área pra vocês Vocês climam daqui até aqui E pronto cara, essa área aqui é sua, GG, mano É seu Aí tipo assim, daqui é seu, daqui já não é, tá ligado Então essa é minha área, aí tipo, eu posso pôr spawner Pessoal, eu acabei colocando os spawner E olha aqui, mano, olha que da hora Nossa mano, os creeper explode, velho Nossa, devia ter feito mob trap Só que daí eles só nascem à noite ou então num lugar fechado, escuro Mas o que eu não gostei é que eles explode e eles podem explodir os spawner Então tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal Então é isso, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Tô falando, fui